No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o meu inventário no CSGO que eu montei para o ano de 2019. Esse com certeza é o inventário mais caro que eu já tive, está avaliado em praticamente 70 mil reais. Eu confesso que esse é o meu inventário dos sonhos. Todas as skins que eu sempre sonhei, todas as skins mais caras do jogo, eu tenho nele. Tá muito high cheers aqui, mano. Então bora pra intro porque esse vídeo tá top, mano. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o meu inventário no CSGO que eu montei para o ano de 2019. E como eu disse para vocês, esse talvez seja o inventário dos meus sonhos. Porque não falta nenhuma skin, cara. Não falta nenhuma skin. Eu só tenho as skins que eu mais gosto, as skins mais caras do jogo. Tá muito bacana, cara. Tá muito bacana. Então, eu estarei deixando aí na tela o nome de cada skin e o preço. Para vocês conseguirem ter mais ou menos uma noção. E eu quero lembrar também que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes em até 24 horas. Eu faço um sorteio de uma USP Cyrix. Porém, nesse vídeo aqui, eu irei fazer um sorteio de uma faca caso o vídeo ultrapasse a meta de 12 mil likes em até 24 horas. Então, explode o like, divulga o vídeo para todos os seus amigos. Eu tenho certeza que a gente consegue ultrapassar essa meta. E aí eu vou fazer um sorteio bem nice para vocês. Uma faquinha simples. Uma Falcon, talvez. Eu sei que não é nada demais. Porém, para quem não tem nada, uma faquinha dessa já é muita coisa. Eu quero fazer algum de vocês aí feliz. Para participar do sorteio, obviamente, você tem que deixar o like no vídeo. Tem que ser inscrito no canal, hein, cara. Eu vou checar se você é inscrito no canal. Então, não perca tempo. Se inscreve aí. Mesmo que você não queira participar do sorteio, por favor, se inscreva. Porque eu tenho a minha meta pessoal de bater 300 mil inscritos antes do mês de abril. Eu acho que ainda hoje a gente consegue 240. Se todo mundo se inscrever, eu tenho certeza que ainda hoje a gente consegue bater 240 mil. Então se inscreve aí. E para que talvez você seja um dos escolhidos e ganhe o sorteio, você tem que comentar aqui no vídeo qual das skins que eu queria mostrar você mais gosta, você mais sonha em ter um dia e por quê. Então, por exemplo, se você gosta dessa faca, que você ama azul, você comenta aí, ah, eu gosto mais da M9 Safira porque eu amo a cor azul. Então, diga aí qual sua skin preferida e qual sua skin dos sonhos e por quê. Quem sabe eu faço um vídeo um dia realizando sonho de inscritos. Não sei. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, eu já quero adiantar para vocês que a minha faca e a minha luva, eu as utilizo tanto no lado CT quanto no lado TR. Vocês lembram que antes eu tinha outro kit, né? Eu tinha esse kit aqui da Pandora com a M9 Safira. E do lado TR eu tinha um kit verde, né? Com uma caramba e de esmeralda. Só que é o seguinte, cara. Eu sempre enjoava desse segundo kit. O kit que eu sempre amei e, assim, não estou falando isso agora não, mano. Se você for ver uns vídeos que eu postei de skins há um ano, dois anos atrás, eu já falava isso. O kit que eu sempre amei, o kit que eu sempre sonhei foi esse daqui, cara. Pandora Box com uma M9 Safira. Para quem não sabe, essa M9 Safira aqui, ela custa em torno de 2.300 dólares. E essa luva, que é a Pandora Box, ela custa em torno aí de 1.500 dólares. Aproveitando aqui também para mostrar a minha Glock Fade. Custa em torno de 300 dólares. Eu gosto bastante dessa Glock. E já que aqui nessa parte de trás ela é roxa, eu acho que ela combina muito bem com essa luva. Eu não peguei skin ainda para beletas duplas, nem para P250. A real é que eu não utilizo muito essas duas armas. Eu utilizo mais a CZ e a minha skin de CZ. É a CZ, a Hora da Fuxia. Ela está Factory New e Start Track. Cara, não me vem a cabeça agora quanto ela custa, mas eu chuto aí que gire em torno dos 30 dólares. Eu gosto bastante, eu acho que ela combina com a luva, né? É rosa, a luva é roxa, mas eu acho que ainda assim combina bastante. E a minha Desert Eagle é a mesma, tanto para o lado CT quanto para o lado TR. É a Desert Eagle Blaze. A minha está Factory New. E, mano, o que eu gosto muito dessa Desert Blaze é que aqui na parte de trás dela ela tem uma chaminha. Nossa, eu acho esse pattern fenomenal. Não é um pattern que a deixa muito mais cara, na verdade não valoriza praticamente nada, mas, na minha opinião, faz uma baita diferença. Eu gosto bastante, ó. Nem todas as Desert Blaze são assim. Algumas na parte de trás são totalmente pretas. E essa Desert Eagle aqui, pessoal, ela custa em torno de 100 dólares. De pesadas, aqui do lado TR, eu não tenho skin para nenhuma arma, até porque eu não utilizo. Do lado CT eu tenho uma skin de Mag 7, que eu irei mostrar para vocês mais para frente. Sub-metralhadoras. Vamos começar aqui pela UMP mesmo. É a UMP Lumpa Lumpa Factory New Start Track. Essa UMP aqui custa em torno aí de 40 dólares. É a UMP mais bonita do jogo, porém, a última que lançou aí na caixa da Danger Zone, eu não lembro agora o nome, eu também gostei bastante. Então, eu provavelmente estarei pegando uma dessa, né? Dessa UMP mais nova. Essa que está aí na tela agora, eu não lembro agora o nome, cara. Eu vou pegar uma Factory New Start Track dela, e aí eu vou deixar essa para TR e a outra para CT, ou vice-versa, não sei. Mas, por enquanto, eu tenho essa UMP Primal Cyber muito linda, mano. Eu jogo bastante de UMP, já está com quase 300 kills. A minha skin de MAC é uma Piloto Neon Factory New também Start Track. O Float não está tão bom, mas também não está ruim, tá? 0.03, está na média. Então, eu jogo bastante de MAC, então eu queria uma skin Start Track, né? E eu acho que, mano, combina com a luva. É rosa. A luva não é rosa, é roxa, mas eu acho que fica legal essa combinação, cara. E de resto, eu não tenho skin para mais nenhuma arma. Eu não jogo de MP5. Eu tenho essa skin aqui, na verdade, raço de laboratório, mas, pô, nem considero. E não tenho skin nem de P90 nem de Bison. Chegamos, talvez, aqui agora na parte mais cara, que são os Rivals. Então, vamos começar aqui pela minha Fire Serpent Factory New Start Track, mano. Vocês não têm ideia de como essa skin é rara, pessoal. Hoje, ela custa em torno de 2.700 dólares. Não é o item mais caro do meu inventário. Calma. Mas, ainda assim, é um item bem carinho, bem raro. Quando eu a peguei, eu paguei 4.000 dólares e, né? Hoje ela está 2.700, ou seja, eu perdi muita grana. Ela desvalorizou bastante. Só que, ainda assim, eu gosto bastante dela. Não combina com a luva, né? Mas, eu acho que fica legal do mesmo jeito. Além disso, ela tem ali na ponta, né? Na parte da madeira, um Chrome Foil, que é um adesivo muito legal, cara. Esse adesivo muda totalmente a skin. Um adesivo que é solto, custa em torno de 150 dólares. Mas, colando na skin, ele valoriza a skin em mais ou menos 30 dólares só. Eu não tenho esse adesivo para valorizar a skin. Mas, sim, porque ele realmente deixa a arma muito, muito mais bonita. Eu não tenho skin de Galil. Não tenho skin de SSG. Até porque eu não utilizo essas armas. Quando eu vou forçar alguma coisa... Quando eu não tenho dinheiro para cá, mas eu quero forçar alguma coisa, eu sempre pego uma UMP, uma MAC-10. Também não utilizo SG. Nem teco-teco. Uma novidade que eu tenho aqui para vocês é a minha ALP lá do TR. Vocês sabem que eu tenho a Dragon Lore Factory New padrão, mas agora eu também tenho uma Medusa, cara. Uma Medusa Factory New com um Chrome Foil. Eu sei que eu já disse diversas vezes que eu não sou tão fã da Medusa, que eu prefiro muito mais a Dragon Lore. E não é mentira. Eu realmente não acho a Medusa tão legal assim. Eu prefiro 10 vezes a Dragon Lore. Só que, cara, para todo inventário high tier, é quase uma obrigação você ter o kit Dragon Lore e Medusa, uma para o lado CT e outra para o lado TR. Quase todo mundo bota a Medusa do lado CT e a Dragon Lore do lado TR. Eu não. Eu fiz o inverso. Eu coloquei a Medusa do lado TR e deixo a Dragon Lore do lado CT. Até porque eu pego a ALP muito mais quando eu estou jogando CT. E já que eu prefiro a Dragon Lore, eu quero muito mais jogar com a Dragon Lore. É uma Medusa Factory New. O float não está bom. Mas Medusa não precisa de float, cara. A real é que Medusa não precisa nem ser Factory New. É uma skin que muda só o brilho e, mesmo assim, muda muito pouco. Então, se você quer uma Medusa, cara, pode comprar uma Battle Scare que eu garanto que ela será exatamente igual a minha, que é Factory New. Aí você fala, Ah, cara, então por que você pegou a Factory New? Porque eu sou retardado. E eu quero montar uma imita no High Tier. Então eu peguei a Factory New mesmo. E ela tem um Chrome Foil no escovo, mano. Isso deixa a Medusa muito mais bonita, cara. Esse Chrome Foil muda tudo. Partindo aqui para o lado CT, como eu já tinha dito, o kit de facluva continua a mesma. Vamos lá, pessoal. Aqui do lado CT eu já começo mostrando a minha USP, que é uma USP Neonor. Ela é Factory New Statue Track. Custa em torno de 160 dólares. Eu gosto bastante dessa USP, cara. Eu acho que ela combina demais com essa luva. Então eu estou bem satisfeito com ela, mano. Ainda sendo Statue Track, está nice, está nice. A skin de CZ é a mesma. A skin de Desert Eagle é a mesma. Também não utilizo Beretas e P150. P150 é capaz que eu ainda pegue uma skin. Mas eu não tenho mente nenhuma. Não tenho nenhuma que eu goste muito. Pesadas. Tem a Mag 7, que é a Mag 7 Calor. Factory New Statue Track. 23 kills. Não sei nem como, porque eu dificilmente jogo com Mag. Mas está aqui, mano. Ela é baratinha até. Eu não lembro agora o nome. Eu vou colocar ainda a tela para vocês agora. Está aqui, mano. Mag 7 Calor. A minha MP9 é uma MP9 Caixa de Pandora. Eu queria muito ter uma dessa Statue Track. Só que eu acho que não existe, cara. Eu não achei, mano. Eu juro que eu não achei, até agora, uma dessas Statue Track. Eu acho que realmente não existe. Mas seria muito da hora se eu encontrasse, porque ela combina muito com a minha luva. Na verdade, para quem não sabe, é a mesma skin. A minha luva é a Pandora Box. E essa MP9 também é a Pandora Box. E eu gosto bastante dela, mano. Só que eu não utilizo muito a MP9. Normalmente, de CT, eu sempre puxo uma UMPzinha mesmo, quando eu não tenho dinheiro para M4. UMP é a mesma. Não tenho skin de P90. Não tenho skin de Beason. Não utilizo MP5. De rifles, vamos lá. Eu tenho essa Famas. Mecha Industrial. Factor New Statue Track. Não utilizo muito Famas. Mas, às vezes, sim. Eu compro. E aí, eu acho que essa é linda demais, cara. Ó, não tem nenhuma skin branca que é feia, cara. Não tem skin branca que é feia. Então, essa daqui é da hora. Combina com a luva. Eu acho que combina. Eu acho que ficou legal aqui. Branco com roxo. Caso um dia eu precise comprar Famas no comp. Já vou ter uma skinzinha da hora aqui. SSG não tem skin. Aug também não. Scar também não. A WP tem a famosa, cara. Alpe Dragon Lore. Essa vocês já conhecem, porém. Essa não é aquela mesma Alpe que eu tinha antes. Porque eu vou contar um negócio para vocês. Que talvez alguns de vocês não sabiam. Mas a Alpe Dragon Lore que eu utilizava não era minha. Era do Luguin. O Luguin, ele sempre teve diversas Alpes Dragon Lore. E aí, ele deixava uma comigo. Eu já estava usando a Alpe Dragon Lore dele. E fazia o quê? Pelo menos, pelo menos sete meses. Só que aí ele foi vender parte do inventário dele. Então, eu o devolvi à Dragon Lore. E comprei a minha própria. Então, essa aqui é minha. Todas as skins que estão aqui são minhas. Eu comprei, eu ganhei. São minhas. E aí, eu comprei essa Dragon Lore aqui. Ela custa em torno de mil e setecentos dólares. Ou até dois mil dólares. Porque ela tem um float bom. 0.02. E de M4, eu não irei revelar hoje. Por quê? Eu tenho uma grande novidade para vocês. A minha skin de M4 a 4. Talvez seja o item... Talvez não. É o item mais caro do meu inventário. É o item mais caro que eu já tive no CSGO. Então, eu não vou deixar para esse vídeo, não. A minha skin de M4 a 4 será revelada em um dos próximos vídeos. Talvez amanhã. Talvez depois de amanhã. Talvez depois de depois de depois de amanhã. Não sei. Mas eu não irei revelar nesse vídeo porque eu acho que esse item, ele é tão... Mano, tão da hora. Ele é tão raro que ele merece um vídeo só para ele. Para vocês terem ideia, eu me desfiz do meu kit verde de Carambita Esmeralda mais a Globe Emerald Web só para ter essa skin de M4. É um sonho. Em breve vocês vão descobrir. Calma. E nesse futuro vídeo que eu irei revelar a minha skin de M4 a 4, eu irei fazer um sorteio também de uma M4 a 4 muito cara. Então, fiquem ligados. Lembrando, pessoal, que caso esse vídeo ultrapasse a meta de 15 mil likes em até 24 horas, eu faria um sorteio de uma faca. Uma falca um pouco mais simples. Para participar do sorteio, você tem que basicamente deixar o like nesse vídeo, ser inscrito no canal. Então, não perca tempo, se inscreva. Ative o sininho também porque eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, cara, mesmo com o sininho ativado e mesmo inscrito, passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E você também tem que comentar qual dessas skins que eu mostrei no meu inventário você mais sonha em ter, você mais gostaria de ter e por quê. E é isso aí, galera. Esse vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado de mais vídeos aqui no canal Cachorro 337. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho